Eu quero cumprimentar toda a população de Talismã. Falar da minha alegria de ter feito várias obras aí em parceria com o prefeito Diogo. Fizemos a vicinal aí, margeando toda a BR-153, a entrada da cidade, para que Talismã ficasse cada vez mais bela, cada vez mais bonita. E me agrada muito. Estou recebendo junto com o Flávio, que é o nosso candidato à prefeitura, candidato a prefeito desse município. Nós temos certeza, Flávio, que você vai fazer um grande governo de continuidade da gestão transformadora do prefeito Diogo. E eu quero pedir este voto de confiança à população de Talismã, para que o amigo Flávio dê prosseguimento a um trabalho feito com muito cuidado, com muita cautela e com muita eficiência pelo prefeito Diogo. Um grande abraço a todos vocês e vamos à vitória, se Deus quiser. Com certeza, governador. A parceria entre o município de Talismã e o governo do estado é impactante. Transformamos essa cidade aí, damos uma linda entrada do estado, que era o sonho de Talismã. Hoje, nesse dia aqui maravilhoso, a gente recebeu o apoio para esse projeto de continuidade do senhor. Com certeza vai ser um projeto inovador de continuidade, porque o senhor é um municipalista, como eu sempre digo, e vamos junto com 44, professora Dorinha, Eduardo Gomes, Gaguinho e agora o nosso governador. Vou te falar, ah, o que tá bom tem que continuar, ah, o trabalho...